Tô aqui de novo pra gravar mais um make de especial de fim de ano Só que esse make ele não é nem pra Natal, nem pra Ano Novo Apesar de que se você quiser usar uma opção de vocês É uma make pra festa, é um olho bem dramático São um olho com cores muito forte Então eu vou fazer o passo a passo com vocês Eu vou usar um pincel mais largo E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel Como base, um grafite ou preto Eu vou usar esse tom de grafite Esse tom de azul e esse tom de cor de rosa Depois eu tiro foto da paleta pra vocês conseguirem visualizar melhor Eu vou aplicar o cinza, grafite ou preto É sombra, lápis E toda a minha pálpebra móvel delimitando ela Só na pálpebra móvel Aí eu vou pegar o pincel de esfumar normal E vou deluir essa sombra Pra ela não ficar tão forte É uma sombra grafite com um pouco de brilhinho Na realidade, todas essas sombras que eu tô usando são 3D Eu tô sem sombra fosca As minhas sombras foscas acabaram Eu peço desculpas ficar meio borrado Porque preto, grafite Aí eu vou pegar o mesmo pincel Vou limpar ele, porque ele tá com sombra grafite E vou passar o azul É um azul bem forte Eu vou aplicar o azul em toda a pálpebra móvel Por cima do cinza O cinza, grafite Eles vão ser a base da maquiagem Pra a cor ficar bem forte Aí eu vou dar uma esfumada Que é pra misturar o azul com cinza Aí eu vou pegar o pincel mais fino E vou aplicar um lilás Só no canto interno dos olhos Aqui, por cima do azul Você aplicando com leves batidinhas Ele fixa melhor a sombra Aí eu vou pegar o pincel de Um pincel de precisão Que é o B113 Da Macrylan E vou pegar um pink Cor de rosa, qualquer coisa Parecida com isso Mas é um pink E vou passar do canto externo Pra dentro do olho Na linha de divisão aqui, ó Na linha do côncavo Fazer uma marcação bem forte Algumas pessoas vão achar Essa maquiagem muito Na realidade eu não tô usando um pink Eu tô usando um cor de rosa Meio roxo Aí eu vou esfumar Isso pra cima Assim Não misturando Com o azul Como eu achei que ficou muito forte Gente, o que que eu vou fazer Eu vou pegar um pó Qualquer que você tiver Eu vou pegar o meu pó Da Vult número 1 Que é branco, né? Que é a minha cor Eu vou pegar o mesmo pincel Que eu tô Esfumando E vou aplicar um pouco De sombra Um pouco de pó Por cima da sombra Pra dar uma quebrada Na cor dela Aí eu vou pegar um pincel fino E vou aplicar Uma sombra branca Pra iluminar a sombrancelha E vou pegar um pincel E vou pegar o pincel E vou pegar o pincel Aí vou pegar minha caneta de delinear E vou fazer um delineado fino E vou fazer um delineado fino Como essa maquiagem pede um esfumaçado Embaixo dos cílios Eu vou usar o cajal Preto Na linha d'água Toda a linha d'água E deixando passar um pouco pra baixo Um pouco pra fora do olho Aí eu venho com o pincel chanfrado Fininho E vou dar uma esfumaçada E aí E aí E aí E aí Tô fazendo a minha máscara de cílios da Avon Big Illumination Que é a minha queridinha do momento Que é cílios de boneca E aí eu venho com o batom Cor de boca da Riscotti Tô passando cabala mesmo Como é um batom claro Não tem perigo de borrar E por cima dele Eu vou passar um gloss Pode passar qualquer um Esse que eu sou necessário O blush É um blush rosa Que eu já passei Mesma cor da outra make E é isso Espero que vocês tenham gostado Apesar de ter ficado muito escuro Tem gente que não gosta de maquiagem escura Eu gosto Eu acho que quando você se maquia Você tem que se maquiar Dependendo da ocasião Pra pessoa se ver Assiste o vídeo Se você gostou do vídeo Clique em gostei pra mim Aproveita e se inscreve no canal Beijinho Até os próximos vídeos